As flores que traz no meu sul Pensei até lembrar um verso pra te dizer na cruzada Mas meu bagualtamanheiro vem se assombrando por nada Tá pressentindo, chinoca, teu mal me quer na intenção Te peço então que me atire e devolta o meu coração Tirana, por que me acena se não é por bem querer? O teu sorriso me esconde o que tu quer me dizer E até as flores que eu colho e até lá vão em me dizer Tinha um potro junto com você Quanto ao peito que a manunciaste com jeito Querendo vê-lo sujeito com feitiços de um olhar Toda força foi sumir Frente aos carinhos bem-vindos Que ao te ver sempre sorrindo Teve então que cabra este ar Sentindo a doma dos dias Foi perdendo a rebeldia Que nem mais cosca sentia Do teu jeito maniador E depois de queixo atado Todo o cestro foi quebrado Tão lindo vê-lo cinchado Com as garras do teu amor Sentiu vocal e rendilha Mas quando alzaste forquilha Maltentou sacada em si Foi quando eu senti o golpe Vão ser dois ou três galopes Duvido que não se tope E se amance logo ali Maltentou sacada em si Maltentou sacada em si Nada engana minha crença Fugindo a ideia pretensa Mas foi quase uma sentença O que outrora pronunciei Daquele jeito assustado Nenhum ressado e guardado Fica um potro num passado Deu um pingo mais que de lei Tão fácil ter foi domado Foi quase como um regalo Por isso pra não deixá-lo Repede a minha razão Pois tinha um potro em meu peito Que a manúncia-se com jeito Que anda bem mais sujeito Quase derrete as no chão Sentiu vocal e rendia Mas quando alzaste forquilha Hace como um par de horas Onde os rumbos são tantos Quanto alcance a mirada A sombra como invernada Se vai metendo no monte Allá quietita se esconde Entre tala e pitanguera Para retornar madera Quando duerma o horizonte Sabe ao tranquilo sem prisa Como bebendo o frescor O campo trae um color Que lhe inunda a vista Como o pincel de um artista A brisa pintando espera Que aquele homem que trotea Se lhe sai no paisagem Para plasmar o mensagem De manhã e primavera Cruzan as brasas do tempo E a mañana já se vai Por a tarde seguirá Recorriendo campo adentro Curtido de sol e viento Já tem que mamar o cuero Quem está aqui no chico E a mañana já se apresenta As yardas do festival Todo dia a flor se abre Como um riso de menina Que bebe a tépida neblina Da manhã clare ou tonal Vai assim desabrochando Quando o sol vai clareando Dissipando o serenal Todo dia espera o sol Pra se abrir devagarinho Não tem mágoa nem espinhos Pra ferir as mãos de alguém Não é assim que nem em Florencia Que viveu sem ter querência E não se abriu nunca ninguém Sabe apenas lhe contaram Que em uma certa madrugada Essa flor foi machucada Com os espinhos do amor Como a flor que assim se abre Só a Florencia ainda não sabe Por que deixou de ser flor O seu mimo quando é dado Com a maior boa vontade Tem o aroma e a liberdade Que povoam muitas léguas Como uma estrela em noite mansa Guarda a última esperança Ter um filho das macegas Essa linda flor menina Que não sabe madrugada Nunca mais vai se enfeitar Como os lábios da Florencia Que não sabe madrugada Que não sabe adoram Que não sabe amarrugada Eu tenhoã Obrigado.